Olá, pessoal! Começando aqui mais um vídeo de comprinhas do ABC e também da revista da Avon, da caixa da Avon que chegou ontem aqui. Do ABC, né, eu comprei essa calça, essa leg, leg, né, olha. Ela tem bolsa aqui na frente e bolsa atrás. Eu comprei uma, outro dia eu comprei uma, uma, eu comprei essa aqui, black jeans, mas outro dia eu comprei uma cor jeans, tá? Essa custou só R$2,99. Ok, R$2,99. Dessa marca aqui, Digne Fim Fashion Panty House. Eu comprei esse aqui tamanho XL, porque eu achei que a outra tamanho médio que eu tinha comprado, eu achei que tava assim, um pouco apertada pro lápis dela. Olha aqui, ela tem pelinhos pro lado de dentro, como vocês podem ver aqui, ó. Basta colocar uma meia calça, até uma meia calça fina, dependendo se estiver muito abaixo de zero, aí coloca uma meia calça de inverno, daquela mais grossa, e aí fica quentinho, não precisa nem colocar calça térmica. É, comprei também duas blusas térmicas, eu tava de olho nessa aqui, que eu não levi outra vez, mas bem que lá ninguém levou, da cor laranja, que vai servir pra usar aí no Halloween, se estiver ruim, né? É, essa também custou hiper barato, é, tá escrito aqui R$2,99, mas ela custou R$1,99, que vai levar mais barato ainda, não filó, não, 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 aí a filó aqui, ó, pronto, filó que vai aparecer, aí meu bem querer, olha gente, olha como é que tá linda minha fofinha, essa que não tá vendo não, vai ser dois animes que vem. Então, eu comprei essa aqui, é, da marca Arizona, ai não, filó, não, não pode, amor, da marca Arizona, ok? Essa aqui é da marca Arizona, na cor laranja, o tamanho dela é médio, aqui em inglês é médio, né? Comprei essa outra aqui térmica, porém, eu comprei a pressada, deixa eu ver aqui em casa, que eu fui olhar, XS, depois eu vou experimentar assim, se ficar muito apertada, aí eu vou trocá-la. Esse médio aqui é bem grande, então, vamos ver, ao invés de ser small, é XS, X small, né? Vamos ver isso. Tá vendo aqui? O tamanho dela. Essa aqui a gente usa por baixo de todas as roupas, você veste ela primeiro, depois veste uma outra blusa, se estiver muito frio, mas outra blusa, e depois vem o casaco. Tá vendo que ela tem um punho assim, né? Eu gosto dela, dá até pra usar ela pura, porque ela é bonitinha, tem a cor bonita, né? Essa, comprei essa aqui, um tom de pink mais marcante, né? E comprei também essa outra blusa, essa custou, tava três, é três, que foi R$3,99, não sei se R$3,99 ou R$2,99, quer dizer, baixaram alguns preços, tá? Ela é da marca Esche Culture, tamanho XL e tal, o preço dela original é R$20, estava na promoção, se eu não me engano, em vez de ser R$3,99, acho que era R$2,99. Olha aí. E, olha aí, essa aqui é uma coisa assim, tipo a batinha, tá vendo? Achei bem bonitinho o modelo. Tem um bolsinho aqui também. Então, eu vou usar ela com a blusa térmica, de baixo, entendeu? Depois, acho que eu vou lá comprar outra blusa térmica, porque a blusa térmica a gente usa quase o ano todo aqui, então, não tem demais, ok? Essa aqui eu comprei a XL. Outra coisa que eu ia falar, eu custei achar as blusas térmicas, essa blusa aí que estava junto com a blusa térmica, porque eles tinham colocado lá na sessão infantil. Então, eu estava perto lá da sessão de pijamas e camisolas, aí eu procurei, procurei, não achei. Depois eu vi uma moça lá, não sei se ela é cotoriana ou mexicana, a gente fala mochacha, né? A gente ouviu mochacha. Então, eu perguntei para ela, ela falou assim, eu trabalho na sessão de roupas para homem, mas aí eu vou perguntar aqui. Aí ela pegou, foi tão gentil, sabe? Que ela me levou até a sessão lá, ela falou assim, falaram que está na sessão infantil. Ela foi na minha frente, enquanto ela não me localizou para mim, ela não sossegou. Perguntou a colega dela lá da sessão infantil, a colega dela é minha mal-morada, sabe? Falou assim, eu sou aquele mais ou menos. Aí ela achou ela para mim e pegou, e falou para mim, é lá naquela sessão ali que está. Entre a sessão infantil e a sessão de roupas para homem. Gente, a sessão infantil tem tanta coisinha linda para bebê e criança pequena. Você fica perto. Agora, até estranho, a sessão infantil fica perto da sessão de roupas de homem. Não tem nada a ver, né? De ficar mais perto da sessão feminina. Mas a sessão feminina é enorme, gente. É o que mais tem roupa feminina. Porque a mulherada é o que mais compra. O homem quase não compra roupa. Eu comprei também esse vaporizador aqui, que está com líquido aqui. O que é que eu tenho aqui dentro? Eu tenho aqui água com essência de menta, que eu espirro, né? Para espantar os insetos e tudo. Serve para poder jogar na pia também, para usar a dupia a pia, para deixar algum cheirinho assim, tipo um bom ar. Então, você coloca umas gotinhas de essência de menta, da marca que você quiser. Tem essa gominha aqui, não sei por quê. É, custou, olha que isso, custou super baratinho esse vaporizador aqui. Custou um de 77, tá vendo? Eu gosto muito do vaporizador, que às vezes o Jorge pega, usa, ele estraga o meu vaporizador, como eu vou usar, ele está duro, então eu não consigo usar. Aí eu achei baratinho, comprei logo dois, porque eu coloquei um que eu coloco vinagre com casca de laranja, e deixo macerando, e depois eu coloco dentro do vaporizador, e uso para limpar a casa, e uso para limpar o chão, os móveis, entendeu? Os objetos, todos, micro-ondas, tudo com essa água, água não, aqui, esse aqui é água com menta, né? Eu uso o vinagre branco, com a casca de laranja, e deixo macerando. Então, uso para limpar mesas, os móveis, os objetos da casa, micro-ondas e tudo, geladeira, tudo com essa essência de vinagre, com casca de laranja. Pode colocar casca de laranja, limão, mexerica, ou pode colocar misturado também. E eu comprei da Avon, um condicionador de Argan, desculpa, um condicionador de Argan, que apoio, não sei qual é o motivo. É, um condicionador de Argan da Avon, chegou aqui na caixa, eu estou usando muito a linha Argan, só que o condicionador que eu menos uso, né? Então, quando eu fui ver, eu estava com o meu condicionador de acabado, da Argan, que eu gosto de usar, dessa linha aqui, Advência e Técnica, está vendo? o de Argan, eu gosto de usar o shampoo e o condicionador. Pena que eu não tenho creme de tratamento também de Argan, creme de penteado, devia ter mais coisas de Argan, porque meu cabelo está em love com o, essa linha de Argan. foi um dos meus preferidos de 2017, 2016 e está sendo agora também de 2018. Comprei também esse kit aqui de brinde, comprei na revista, comprei na revista da vendedora, mas, provavelmente, quer dizer, provavelmente não, já deve aparecer na revista da campanha 6 ou 7, esse kit aqui, ele vem com três par de brincos, ok? Eu comprei na, cliquei no formatozinho, deixa eu ver, no abacaxi, esse aqui assim, eu comprei mais pelo de abacaxi, porque eu gosto de brincos, mais pequenininhos assim, e mais diferentes, ok, gente? Então, é isso, eu trouxe um esmalte da Avon, que eu gosto muito, o pink, e ele é cintilante, tá? Gente, glitter, então é isso, gente, essas foram as minhas comprenhas que eu fiz ontem, e meu almoço foi lá no café pão de queijo da Adams Street, e antes eu passei na loja da minha amiga lá, na loja Fórum Brasil, né, a gente bateu um papinho, e acabou que eu fui almoçar, ela não quis comer nada, mas ela ficou me fazendo companhia lá, ela fica com a porta lá aberta, assim, só encostada, de lá ela vê, é, porque fica em frente, né, algum cliente que entra, aí ela já vai lá e atende o cliente, então é isso, essas foram as minhas comprenhas dessa semana, que eu fiz no ABC, e também comprei na revista da vendedora, né, Avon, ok, e você fez alguma comprenha essa semana, comprou alguma coisa pra casa, pra você mesmo, comprou alguma roupa, né, então é isso, beijos, tchau, tchau. E aí, E aí, E aí, E aí,